Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz e falando hoje sobre os cuidados no período de inverno. Mesmo que aí na sua cidade não faça frio, né? Porque o Brasil é um país continental, um país gigante. Muitos países são menores do que alguns dos nossos estados, né? A gente tem um país muito grande com uma temperatura variadíssima. Em alguns lugares faz muito frio, em outros quase não se tem inverno. Mas mesmo assim, o clima fica mais seco e em alguns lugares que você vai o ar-condicionado está bem frio. De qualquer forma, é sempre bom se preparar e é sempre bom aproveitar todas as dicas que a gente dá aqui no programa. A gente já falou no programa de hoje sobre alimentação que deve ser, na verdade, constante no inverno. Ainda mais caprichada naqueles ingredientes, naqueles alimentos que a gente falou com a Natália, nutricionista, que já está na cozinha, preparadinha para daqui a pouquinho ensinar a receita. A gente já falou com a dermatologista, a doutora Érica, também, sobre os cuidados com a pele e os cabelos nessa época do ano, não é? Se você perdeu, que pena. Mas, de repente, depois você vai lá no YouTube, no canal do YouTube da Rede Super. Procure lá as nossas entrevistas que são sempre muito importantes. Agora, a gente vai saber o que é tendência na moda para o inverno. Esse ano agora, será que tem alguma novidade? Continuam mais ou menos as mesmas coisas do ano passado ou a gente tem outras coisas novas? A empresária Solange Barbosa está aqui e vai mostrar para a gente o que está em alta nessa época do ano, não é isso, Solange? Isso mesmo. Obrigada por ter vindo, querida. Obrigada a você. Prazer estar aqui. Então, o inverno é essa estação também que a gente gosta porque as roupas ficam mais elegantes. Aliás, a gente fica mais elegante com as roupas do inverno, né? A gente tem muitas opções e, realmente, como eu disse, tem lugar que a gente não precisa, as pessoas não precisam investir em nada muito quente porque não vai fazer muito frio. Outros, sim. E aqui em Belo Horizonte, Minas, a gente tem uma temperatura gostosa, amena. A gente já teve uns dias bem frios, aí melhora um pouquinho, depois esfria de novo. Mas o que é tendência para esse ano? Olha, na realidade, o inverno está usando de tudo, né? Que bom. Na realidade, no momento de crise, é o momento de você reciclar. Isso. Né? Então, o que a gente conversa sempre com o nosso cliente, que para eles comprarem uma peça, que eles possam estar reciclando. Porque você vai comprar, você tem um guarda-roupa inteiro. É. Quando chega na loja, você tem umas opções que você possa estar julgando essas opções com o que você tem em casa. Não é verdade? Então, as tendências que estão na moda hoje, que estão em alta. Hoje, nós temos a pele, a pele fake, né? Que a gente não usa uma pele original, mas sim a fake. Temos a pele fake, temos o couro. O couro se tornou um couro light. Sim. Que ele é um couro produzido também, não é um couro de animal. E ele é bem mais confortável. Para a nossa temperatura aqui, a gente não tem um inverno tão pesado em Belo Horizonte. É um inverno bem light. Então, é um couro que dá um conforto, né? Você sente confortável, moderna e, ao mesmo tempo, você pode estar reciclando com o que você tem em casa. É verdade. O xadrez, a gente está aí de várias estações com o xadrez e, dessa vez, veio o xadrez nos tons coloridos, porque, na próxima tendência, nós vamos ter muitas cores, né? Então, no inverno, a gente entrou com alguma coisinha colorida. Então, nós temos a tendência do xadrez do amarelo, né? Temos aí também, tivemos também as cores militar, né? As influências militar, que são os verdes, que são roxos, que são vermelho. Sem falar nos básicos, né? Nos tons básicos, que é um pretinho básico, né? Você está com um xadrez preto e branco. É, um xadrez preto e branco. Sempre em alta no inverno, né? Sempre em alta, é verdade. Então, o nosso inverno, ele é muito rico. É verdade. Porque a gente tem uma influência muito grande aí, né? Verdade. E que bom que está muito democrático, né, Solange? Que ninguém precisa ficar preocupado. Não, hoje não. Ah, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Não, hoje não. Você tem, às vezes, uma peça em casa que você já tem há anos. Sim. E você... Outro dia eu estava vendo uma foto antiga minha, eu estava com uma camisa branca, eu falei, gente, por que eu não guardei essa camisa? Olha, um espetáculo. É uma camisa com uma manga que abre com um babado, com uma gola bacana. Falei, está vendo? Mas a gente nunca vai adivinhar, né? Que tudo volta. Então, tem coisas que a gente pode guardar que vão ficar lá para sempre, né? A camisa branca, eu acredito, isso é muito forte. Exatamente. Não, nunca, às vezes muda um pouquinho, né? Um jabôro, um babado, mas a camisa branca é aquilo que a gente tem que ter sempre no armário. Preta, branca, né? Branca, né? Bom, vamos começar aqui. A gente tem uma modelo, está aqui preparadinha, quero que você dê as dicas para a gente. Olha, nós trouxemos, porque na realidade a gente trabalha com plus size. Então, a gente trabalha do 38 ao 48. Ah, mas então não é só plus size. Então, não, a gente trabalha com... 38 é o meu número. É, na realidade a gente pega uma gama grande de tamanhos, né? E com isso a gente quer mostrar o seguinte, que quando um tamanho de maiores, no caso, você pega o trend coat com manga ou culetão, você joga. Não tem tamanhos para eles. Eles podem ser compridos, pode ser mais curto. E você joga em cima de uma blusinha básica, de um antechote, de uma calça e faz um look legal. É verdade. Então, nesse caso, nós usamos a estampa, a estampa de bola, concorrente, que é uma estampa mundial, né? Uma tendência mundial, usou no mundo inteiro. Usamos com uma calça, uma calça pijama e um coletão por cima. Verdade. Para dar um ar de modernidade. Estão muito na moda e são muito confortáveis, né, Paula? São super confortáveis. Super confortáveis. Essa é de malha? É malha, não? É uma viscose. Ah, uma viscose super confortável. É viscose, é uma viscose. E ela é um conjunto com a blusa, né? Porque aí do lado tem a mesma estampa da blusa. Na realidade, quando a gente faz moda, a gente faz uma família, né? Então, a gente faz várias peças com... O pai, a mãe e os filhinhos. Os filhinhos, é isso mesmo. E na hora, a cliente tem essa opção de estar fazendo, casando a roupa que ela quer vestir. Ah, que bom, muito bom. E o coletão realmente dá um charme, né? Dá um charme, é uma tendência. Uma tendência forte no verão também. É verdade. Vai usar, vai continuar usando. Então, a pessoa comprando, ela pode estar aproveitando no verão também para usar com short, com uma bermuda. Sim, verdade. Né? E ali, Solange, fica legal se ela colocar também uma calça mais retinha, mais... Sim, ela pode colocar uma skin, né? Com coletão, né? Com coletão, pode usar uma bota, que é uma tendência que está usando muito. Tanto a bota, você pode usar qualquer tamanho, né? É curta, é longa. Verdade. As cores de bota, você pode colocar uma cor branca, uma cor nude, uma vermelha, sair um pouquinho fora do preto. Quem for usado, né? Dar um colorido, né? Se a pessoa for usada, pode estar diversificando bastante. É verdade. Nas cores, aproveitando, porque vai ser bastante cores. Que bom. Vamos usar bastante cores. Obrigada, Paula. Bom, Solange, lá vocês dão uma assessoria para as pessoas também, porque, por exemplo, às vezes a pessoa chega meio perdida, né? Então, eu preciso de um evento, de uma coisa específica, ou às vezes ela está precisando mesmo de mudar o guarda-roupa por algum motivo, lembrando que você pode sempre, como a Solange disse, reciclar, doar. Eu, por exemplo, de vez em quando faço bazares com roupas minhas para renda para missões, né? Então, é importante as pessoas estarem atentas a isso também. Vocês dão essa assessoria lá, né? Sim, sim. A gente tem sim as meninas que vão realmente fazer esse tipo de trabalho com o cliente, né? Elas direcionam o cliente e ali o cliente escolhe, veste e leva aquilo que realmente ele está precisando adequar no seu guarda-roupa. Jóia! Agora a gente tem outra elegantíssima aqui, ó. Está vendo que vestido elegantíssimo? Olha, esse vestido nosso, ele tem um elastano, ele tem um brilho, mas o brilho dele é muito pouquinho, muito discreto. Então, ele pode ser usado tanto à noite quanto de dia, né? Lindo! Ele tem um pontinho de cor que é para mostrar que as cores vêm com a tendência muito forte. Então, ele tem esse ponto de cor. E é um vestido que ela está usando com a bota, mas se ela quiser usar de dia, com a rasteirinha, ela pode usar. Ela pode usar com a sandália normal, com o salto alto. Mas vai até desperdiçar esse vestido com rasteirinha. Não é porque ele está tão lindo. E eu tenho isso. Né, Carla? E ele parece também que é muito confortável, porque como você falou que ele tem um elastano. Sim, tem um elastano, dá um conforto muito bom. É muito feminino esse modelo de vestido, né? Esse babado embaixo. Quer dizer, você colocou uma bota, eu tenho uma bota tipo essa. A sua, eu estou vendo que ela é mais curta, né? Eu tenho uma que vai até o joelho. E ela alonga a gente, né? Porque dá essa continuidade. Eu, por exemplo, que sou alta, a gente vai ter 1,80 de altura, menos 30. Não, menos 30 não, menos 20. Menos 20, menos 30, eu teria 1,5, né? Aí é minha irmã. Mas a gente fica mais elegante, essa manga 3 quartos. Muito lindo o vestido. É verdade. A tendência realmente é dar uma alongada. Porque agora também a gente, os comprimentos, né? Nós podemos falar dos comprimentos, que está usando vários tipos de comprimento. É verdade. E esse é um dos comprimentos que está usando demais. Tanto em calça, em vestido, em macacão. Então, às vezes a pessoa tem uma peça e fala, ah, não, não é velho. Está curta, não. Está no tamanho ideal. É o mid, né? É o mid, é. E pode usar comprida ou curta. Então, realmente, está bem variado os comprimentos. Verdade. E ali também, até se ela quiser, ela pode tirar o cinto, colocar um... Aí sim, colocar um cintinho bem fininho e colocar uma na bela. Já dá para usar o vestido de outras formas mesmo. Sim, sim. Ou um saltão, dá para ir em um casamento, é um vestido bem versátil, né? É, e pode estar jogando também um coletão em cima. É verdade. Se tiver muito frio, um casacão, um trench coat. É, com certeza. Então, ela pode estar realmente aproveitando bem. Obrigada, Carla. Essa peça é uma peça chave. Eu acho que é meu número esse vestido, né? 30, 40? 38, 40, parece. Muito bom. Bom, quem mais que você destaca? Você já citou várias coisas aí, né? O xadrez de amarelo, você citou... Então, assim, o mais importante, né, Solange, é a moda estar democrática. Sim, é verdade. E as pessoas, assim, é muito difícil errar, né? Ah. E estampas? Está usando estampas? Olha, as estampas, sim, está usando muitas estampas. E as estampas nossas, no caso, são todas exclusivas. Então, elas são feitas para marcas. Olha, então já chegou uma estampa ali. Vamos falando, então, e mostrando a Paula. Essa estampa é a nossa, da loja, é uma estampa exclusiva da loja. É uma estampa com as cores do inverno, né? E, ao mesmo tempo, são cores que se tornaram quase que básicas, né? Porque é um fundo nude com verde. Verdade. Ficou lindo. E como que o vestido longo alongou? Parece, né, redundante, mas não. Um vestido longo alongou a Paula e aí ela vem com essa jaqueta que vai, como a gente falou, tem dia que está mais frio, vai num ar-condicionado mais frio. O vestido é sem manga? Não. Não. Ah, ele tem uma manga, quer dizer, é ótimo também, super versátil, né? Não está fazendo frio, você está com o vestido sem a jaqueta. Muito bonito. E essa estampa, ela remete a essa coisa de outono, inverno, as folhas que caem, né? Sim, as folhas, sim, os tonos, né? Aquela, a gente vê o chão cheio de folhas. De folhas, é verdade, é verdade. É os tons das folhas, né? Você vê que tem alguns tons mais secos, né? Que realmente o inverno, ele é um pouco mais seco. E como é uma tendência também, os tons terrosos, né? Então acaba que se reflete realmente as cores do outono. Do outono, do outono e do inverno. Do outono e do inverno. Ah, e não fica aquela coisa séria, porque tem gente que acha que inverno é sinônimo de seriedade, de tudo escuro, né? Então pode usar cor, é uma estampa linda, alegre, apesar de ser em poucos tons, ela é alegra, porque o verde é lindo, né? O tom de verde. Mas os poucos tons, Márcia, é mesmo pra dar uma afinada, né? Verdade. Porque se você usa cores demais, estampados demais, acontece como a gente trabalha com tamanhos maiores, a tendência é as pessoas ficarem maiores. Verdade. Então quando a gente usa menos tom, é pra dar realmente uma... Obrigada, Paula. Uma alongada. Verdade. A Carla volta agora com outro look, tirou aquele vestido lindo que ela tá, vivei com outro look super bonito também, que aproveitou a mesma bota, né, Carla? Olha, esse é o look básico do dia, é o nosso básico do dia a dia, é um básicozinho mais chique, né? Mas que dá pra você ir pro trabalho, dá pra você já sair do trabalho, às vezes você quer passar num restaurante, fazer alguma coisa, né? Você tá realmente vestida, é o ideal. É verdade. Então, o couro, o suede com essa malha embaixo é uma tendência muito forte também. Confortável, né? Confortável, dá um conforto e dá uma elegância. Aí pode pôr a bota pra fora, né? Dá uma elegância também, né? Uma bota montaria. Sim, sim. Essa blusa também, ela você pode usar de várias formas, se tirar o colete ela vai ficar mais à vontade. Mais à vontade, sim. Mais casual, né? Mais casual, é verdade. Mas, de qualquer forma, tá muito bem arrumada pro trabalho, pra várias ocasiões. É, realmente, e o colete, né? Uma tendência muito forte. Então, esse colete de pele, essa pele fake, você joga em cima de uma produção e realmente fica muito bonito. Com certeza. Então, é isso mesmo. É poder aproveitar aquele que a gente tem. É, isso mesmo. Comprou um coletinho, tem uma leg, uma skin em casa, a gente deixa, porque as coisas voltam, né? A moda realmente tá voltando, né? Com certeza. Então... No inverno, sempre vai usar, né? Esse tipo de calça, uma pele. Uma pele. E muitas vezes também, as pessoas viajam, né? Às vezes, no verão, vão pra um outro lugar, querem levar uma peça. Então, são peças que são bacanas. Bem aproveitáveis, né? Bem aproveitáveis. É isso mesmo. Obrigada, Carla. Muito bom. Solange, muito obrigada, viu, querida? Queria que você deixasse, então, a gente vai deixar aí no vídeo, o seu telefone, o telefone da loja. Tem o Instagram, arroba g4.fashion, né? É g4.confashion. .fashion, tá lá. .fashion, tá. Não, é underline. G4 underline fashion. No Instagram, né? É isso mesmo, Ana. E aí, no Instagram, já tem endereço, tem tudo certinho lá. Tem tudo direitinho lá, tá? As pessoas podem ver as roupas e já ligar, pedir pra separar? Sim, pode, é tranquilo, viu? Realmente vai ser um prazer receber esses clientes lá conosco. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.